Então, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Vamos fazer uma leitura desde o verso 14. Marcos 7, verso 14. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, Vamos observar nesse texto duas vezes a ênfase no coração. Verso 19, verso 21. Vamos a Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, versos 9 e 10. Jeremias 17, 9. Mais uma vez, a ênfase, verso 9. No coração. Enganoso é o coração. Vamos a Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4, verso 23. Provérbios 4, verso 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E finalmente, aí mesmo, no livro de provérbios, capítulo 23, capítulo 23, capítulo 23, versículo 26. Provérbios 23, versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós somos muito gratos por podermos, por convocação tua, nos reunirmos nessa noite em torno e em nome do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, porque reconhecemos e confessamos que ele é o centro de nosso reunir, o centro de nosso viver, o centro de nossos pensamentos. Por isso, nós te pedimos que também ele seja o centro da tua palavra nessa noite. Que o Senhor nos abra os olhos para vermos a Cristo como tu vês, as belezas e glórias do nosso Senhor Jesus. Assim também te pedimos que tua palavra preciosa e poderosa se manifeste como ela é, viva e eficaz. Mais cortante que qualquer espada de dois gumes e que penetra para dividir alma e espírito e sonda os pensamentos e propósitos do coração. Desejamos assim, Senhor, sermos tratados pelo Senhor nessa noite. Obrigado, porque tua palavra é salvação para nós. Por isso, te pedimos que não haja obstáculo em nós, para que tua palavra penetre os nossos corações. Assim te pedimos, concede-nos, pelo Espírito Santo, ouvir tua própria voz. Em nome do Senhor Jesus é que pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós, quando fizemos uma nova pausa nesse período de reuniões de ensino, nas quartas-feiras, nós encerramos aí, nós paramos aí no capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E apenas de passagem queria dizer que assim como demos passo à frente agora, de nos reunirmos assim como estamos, nós nos manteremos sempre atentos, sensíveis à voz do pastor, nosso Senhor, para, se necessário, também darmos passos atrás. Então, que nenhum irmão inquiete seu coração, em nenhum sentido. Vamos manter nossos corações tranquilos diante do Senhor, confiantes de que sempre seu curso, se assim nós desejamos e assim desejamos, seu curso será trazido aos nossos corações por entendimento, por sensibilidade, por revelação. Saberemos, com a ajuda do Senhor, discernir os tempos em que vivemos, em todos os aspectos. Então, que cada irmão esteja tranquilo, quieto, no seu coração, e que o Senhor possa nos conduzir nesse reinício de reuniões. Nos domingos pela manhã, nós compartilharemos o que hoje iremos ministrar, como já fazíamos. Então, também encorajamos os irmãos que tiverem paz, claro, que tiverem liberdade no Senhor, que estejam, então, aqui, estejamos juntos. Nós iremos, como também é a nossa direção que temos do Senhor, repartir as cadeiras, colocar as cadeiras em círculos concêntricos, para que haja também um maior espaço entre os irmãos, mas também para que haja oportunidade de recebermos todos quantos quiserem vir a este tempo no domingo pela manhã. Nós consideramos essa reunião, que, aliás, já está paralisada há um ano e meio, essa reunião do domingo pela manhã, nos moldes de compartilhamento, ela já está paralisada há um ano e meio, então, nós iremos retornar no domingo que vem, e estamos muito seguros disso. Então, que todos os irmãos que têm tido desejo, encargo, liberdade de estar aqui, seria muito bom, porque cada palavra que é compartilhada aqui por qualquer irmão nas quartas-feiras, ela é esmiuçada, ela é até mesmo complementada, e possibilita muito maior assimilação daquilo que o Senhor tem desejado nos falar na única reunião de ensino que nós temos, que é exatamente esta, das quartas-feiras. Então, sem dúvida nenhuma, já temos provado isso por alguns anos, irmãos, essas reuniões do domingo pela manhã são um precioso complemento daquilo que é compartilhado na quarta-feira à noite, nos sentidos que eu já coloquei, para complemento, para que mais luz seja lançada, para finalmente termos maior assimilação da palavra. Porque, meus irmãos, espero que seja assim também no coração de todos, sem exceção, nós não nos reunimos às quartas-feiras para estudar Bíblia. nós reunimos às quartas-feiras para ouvir o Senhor Jesus. Nós queremos que realmente seja esse o motivo total, absoluto dos nossos corações. Queremos vê-lo, queremos ouvi-lo. E não há lugar mais claro, nítido para isso do que na sua própria palavra. A palavra do Senhor visa revelar quem é o nosso Senhor. Então, que não haja nenhum outro motivo, porque quando nós estamos juntos como congregação, o Espírito Santo conhece totalmente os nossos corações. E se houver em nós qualquer outra motivação, você pode estar certo, irmão ou irmã, que haverá, de alguma maneira, algum obstáculo para um livre fluir do Espírito Santo entre nós. Nos ensinando, nos falando, revelando a sua palavra. porque não é questão apenas de quem fala, é questão de todos os que ouvem. Assim funciona espiritualmente. É um ciclo interativo. O Espírito Santo fala através dos irmãos que, pela graça de Deus, se colocam aqui, mas ele busca a resposta no coração dos irmãos que ouvem a palavra. Então, se não houver essa resposta adequada, é claro que, congregacionalmente, o Espírito Santo estará sofrendo obstáculos. Muito óbvio. Então, que seja assim o nosso coração. Que nós, ao nos colocarmos aqui, em particular, assim deveria ser nossa vida, é claro. Mas, em particular, quando nós nos colocamos juntos, reunidos, que nós tenhamos aquela santa expectativa para usar uma figura, hoje, num âmbito imensamente maior. Então, nesse sentido, a figura que eu vou usar só nos ajuda. Quando o povo de Israel aguardava a Moisés quando se colocava na sua tenda para ter comunhão com o Senhor face a face. A Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés como um homem fala com o seu amigo. E, em algumas vezes, Moisés saía daquela tenda e o seu rosto, já desvanecente, porque ele já era um idoso, quando ele jornadeava com o povo, ele fez isso entre os seus 80 e 120 anos de idade. Então, era um ancião, um idoso. Então, apesar do seu rosto desvanecente, a Bíblia diz que quando ele saía daquele ambiente tão particular da comunhão com o Senhor, o seu rosto resplandecia. E há uma oração no Salmo 80 muito, muito linda. Muitas vezes, já recordamos aqui juntos essa oração do Salmo 80. Por três vezes, repete assim, restaura-nos, ó Deus. O próximo verso, verso 7, esse é o verso 3. verso 7 diz, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. O último verso, 19, desse Salmo 80, diz-se de novo, restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. E a frase comum desses três versos é, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Veja essa frase, irmão. Faze resplandecer teu rosto e seremos salvos. Agora, essa palavra foi dada para o povo de Deus ou para os ímpios? É claro que se o Senhor resplandece seu rosto para os ímpios, eles são salvos. Porque não há quem resista ao resplandecer real, genuíno, do rosto do nosso Senhor Jesus. Mas, para a igreja, isso é verdadeiro em outro aspecto, para os que já creram. A face revelada do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, progressivamente a nós, salva-nos de nós mesmos. Não tem a ver com o aspecto eterno da salvação, a justificação, a reconciliação com Deus, nem mesmo com a regeneração, o novo nascimento. Os que creem no Senhor verdadeiramente já receberam isso, já conhecem essa vida de comunhão com Deus. Então, resplandecer do rosto do Senhor para os seus é para salvá-los de si mesmos, de que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, que seja essa a nossa oração a cada tempo que nos colocarmos juntos. Resplandece, Senhor, o teu rosto e nós seremos salvos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, baseado nisso, deixe-me dizer qual é o encargo do meu coração para algumas quartas-feiras que se seguirão. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a nota do capítulo 7 de Marcos, onde nós paramos naquele tempo em que tivemos que interromper a reunião e retornar aí a esses versos finais do texto que lemos. Nós fomos até o verso 23. Abra, por favor, mais uma vez. Nós iremos usar algumas quartas-feiras em sequência. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a ênfase desses versos 21 a 23. Vamos lê-los uma vez mais com bastante atenção. Abra sua Bíblia de novo aí, por favor. Marcos 7, 21. Você já viu o contexto? O Senhor está conversando com fariseus e com escribas. Vamos nos lembrar, eles eram pessoas que conheciam porções enormes da palavra, da lei de cor. Isso nos interessa muito e você já vai entender bem porquê. Eles não eram pessoas, digamos, levianas com a Bíblia, a Bíblia que eles tinham, que obviamente era o Velho Testamento. Eles não eram levianos com a Bíblia em si, com o livro em si. Você compreende? Para ser um fariseu, era necessário que ele tivesse um coração totalmente dedicado a ler a palavra, copiá-la, como era o caso dos escribas, eram copistas, decorá-la, memorizá-la. Veja bem isso. Com certeza, muitos irmãos aqui, com certeza, infelizmente, muitos irmãos aqui conhecem poucas porções da palavra de cor. Poucas. Talvez poucos irmãos aqui saibam citar dez versos de cor, em seguida, de um livro qualquer, seja um salmo, seja uma epístola, infelizmente. Essas pessoas chamadas fariseus conheciam porções enormes das escrituras de memória, de cor. Então, nosso Senhor está dialogando com eles. Qual era o problema deles? Não era a leviandade com a Bíblia. Como eu disse, meus irmãos, que o Senhor sonde os nossos corações. Às vezes, o nosso problema é esse, não é? É a leviandade com a palavra. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para a palavra. Esse não era o caso deles. Qual era o problema deles? Verso 21 diz assim, Por que de dentro? Na versão que estou lendo, e na maioria delas, você vai ver uma vírgula aí. Ele vai explicar, o nosso Senhor Jesus, vai explicar o que é de dentro, ou onde é esse dentro. Então, ele vai dizer, do coração dos homens. Aí está a ênfase. Coração. É dali, de dentro, do coração, que procedem os maus desígnios ou maus pensamentos. E a lista é composta de três elementos. Ele conclui com a loucura. Você está vendo no final do verso 22. E o verso 23, a ênfase é reiterada. Ora, todos estes males vêm de dentro. Está vendo aí? E contaminam o homem. Então, meus queridos irmãos, o problema dos fariseus não era a leviandade com a palavra escrita, ou com a Bíblia, chamemos assim. O problema dos fariseus é que eles não permitiam que a palavra de Deus penetrasse o coração deles. Então, eles não tinham um coração transformado. Eles lidavam com a Bíblia de modo técnico. lidavam com a Bíblia de modo acadêmico. E, olha, irmãos, a escola dos fariseus persistirá até que o Senhor Jesus volte. Porque, infelizmente, há um inúmero de pessoas, inclusive pregadores, inclusive, que lidam com a Bíblia apenas tecnicamente, apenas academicamente. Não permitem que a palavra penetre os seus corações. Por qual motivo? Há um único motivo. Um único só. E o motivo é quando a palavra de Deus penetra o coração, as entranhas são expostas. Então, se fizéssemos uma pergunta simples para nós, todos nós que estamos aqui, nós gostaríamos, naturalmente falando, que a palavra de Deus que é luz e que lança luz sobre nós, expusesse dentro do nosso coração a quantidade de maus pensamentos que há? Nós teríamos algum tipo de gozo, de alegria, naturalmente falando nisso? Nós gostaríamos que a luz do Senhor expusesse essas entranhas do coração e revelasse os adultérios no nosso coração? Nós gostaríamos que a palavra de Deus revelasse a avareza, a ambição, o ciúme, a contenda, a inveja, a malícia, os pensamentos e ímpetos de maldade ou nenhum dos irmãos tem isso no seu coração? Então, meus amados irmãos, o motivo da falta de transformação dos fariseus, repetindo, não era a leviandade com a Bíblia, mas era ter a Bíblia do lado de fora e, na verdade, não tê-la do lado de dentro, porque tê-la na memória não significa que ela está no coração. é muito importante que ela esteja na memória, que sejamos encorajados a memorizar muitos textos, versículos, epístolas inteiras, livros da Bíblia. Devia ser assim. Mas o fato em si não nos assegura que ela está morando no nosso coração. Você se lembra quando o autor de Hebreus, no capítulo 10, cita o Salmo 40, que é profético, é de Davi, que tipifica Cristo, e o autor de Hebreus o aplica ao Senhor Jesus. Você se lembra o que é dito lá? É dito assim, Eis a que estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade, porque agrada-me fazer a tua vontade e dentro, escute, dentro em meu coração. Esse é o Senhor Jesus. Dentro em meu coração está a tua lei. E você está vendo pelas ênfases que já vimos aqui nesse texto de Marcos 7, que essa lei, essa palavra do Senhor, não estava no coração dos fariseus, porque eles lidavam com ela tecnicamente e academicamente. Então, irmãos, espero que isso tenha ficado bem claro, tão simples, mas que tenha ficado claro de uma maneira nova para nós, pelo Espírito Santo, nessa noite. Por quê? Porque o caminho que desejo seguir nessas quartas-feiras é examinar a palavra de Deus com relação a três movimentos que eu gostaria de chamá-los de o caminho da cura do coração. E, meus irmãos, acho que ninguém em sã consciência, um irmão ou irmã em Cristo, talvez a imensa maioria dos que estão aqui nessa noite sejam realmente convertidos, que tenham o Espírito Santo habitando em si. Então, nenhum de nós em sã consciência, em honestidade, admitiria diante do Senhor de que não há necessidade de cura dos nossos corações. Porque há muita necessidade de cura dos nossos corações. Em muitos, muitos aspectos. Agora, como essa cura se processa? Então, para termos uma resposta simples, nós poderíamos dizer assim, olhe para Cristo. Está correto. é o resumo de tudo que vamos falar em todas as quartas-feiras. Mas não dá apenas para você ouvir olhe para Cristo e ir embora e o assunto ser resolvido. Porque talvez você já esteja ouvindo olhe para Cristo há 10, 15, 20 anos e você não tem um coração adequadamente curado. Não é? Então, qual é? Será que a Bíblia nos aponta um caminho prático de cura do coração? Então, eu gostaria de sugerir para os irmãos que eu vou usar toda essa reunião apenas para fazer essa introdução. Nós não vamos entrar nem no primeiro movimento hoje, porque eu não quero fazer nenhum movimento brusco. Gostaria de fazer três movimentos lentos. Então, nós iremos ver o primeiro movimento na próxima quarta-feira. Mas eu vou dizer para os irmãos quais são esses três movimentos. Se há um caminho e há, louvado seja o Senhor, há um caminho para que o coração do santo seja não apenas regenerado, mas há um caminho para que o coração do santo seja transformado. Essa é a diferença entre uma coisa e outra. Por que que Paulo exorta assim Romanos 12? Talvez esse texto todos saibamos de cor. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, este mundo e suas coisas, suas concupiscências, como João vai dizer na sua epístola. Então, não vos conformeis com este século que está escrevendo para nós, os cristãos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que então, assim então, experimenteis. Veja, sem essa transformação não há essa experiência que ele vai descrever aí. Qual é a experiência? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, prazerosa e perfeita vontade de Deus? Irmãos e irmãs, percebem como a palavra de Deus nos expõe? Quantos de nós consideramos a vontade de Deus sempre boa, sempre agradável e sempre perfeita? Responda você mesmo diante do Senhor. Quantas vezes? Quantas vezes você já não indagou? Quantas vezes você já não falou o porquê e também para quê? Não é assim? Sabe qual o motivo disso? Mente não transformada. Mente não transformada é questionadora sobre os caminhos de Deus, a vontade de Deus, como Deus traz o seu caminho para cada um de nós, por que isso, por que aquilo, para que isso, para que aquilo. mas graças a Deus, amados irmãos, há um caminho real e esse é só nosso, o mundo não conhece isso, só nós. Quão bem-aventurados nós somos. Há um caminho real de cura do coração. Há um caminho real de transformação. A palavra de Deus não está brincando conosco. Quando diz, sede transformados pela renovação da vossa mente. Quando em Efésios 4, se você quiser veja depois, Efésios 4, de 20 a 24, fala sobre a escola de Cristo. Efésios 4, 20 a 24. A escola de Cristo. Não foi assim que aprendestes Cristo. Porque Paulo está falando do tempo que eles eram gentios e andavam em dissolução, em corrupções, os Efésios. Aí ele vai dizer, não foi assim que aprendestes Cristo, se é que de fato o tem desouvido e nele fostes instruídos. Segundo, é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, os espogês, o velho homem, etc. Aí ele vai dizer no verso 23, de Efésios 4. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Ouviu? A mesma ênfase de Romanos 12. Romanos 12, 2 é transformai-vos pela renovação da vossa mente. E Efésios 4, 23 é vos renoveis no espírito da vossa mente. Viu? Os dois versos juntos, que interessante. Aí ele vai dizer que isso acontecendo, sendo renovados no espírito da nossa mente, nós iremos ser revestidos de um novo homem que é criado segundo Deus. Criado segundo Deus. Em justiça ou santidade. Justiça aí tem conotação de santidade. Justiça e retidão que procedem da verdade. Não é um lindo texto, irmão? Não é encorajador para nós? Transformai-vos, vos renoveis no espírito da vossa mente. É isso que o Senhor tem para nós quando nos chamou para sermos dele. Então, graças a Deus, há, está amplamente aberto para cada um de nós, sem exceção, há um amplo caminho de cura do coração. Sim, a palavra de Deus se preocupa muito com isso. Por exemplo, Paulo amava a Assembleia de Corinto. Foi ele que estabeleceu. Aquela Assembleia no seu ministério pela graça de Deus, claro. E ele era pai espiritual deles. Ele escreve assim para eles que estavam questionando a vida e a genuinidade apostólica dele como enviado do Senhor. Ele disse assim, vocês são prova da genuinidade de minha vida e de meu serviço. Porque vocês poderiam ter muitos preceptores em Cristo, mas não poderiam ter muitos pais. vocês só têm um pai. Eu vos gerei em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo que vocês estão fazendo uma loucura. Vocês são prova de que, também palavras de Paulo, em mim Cristo fala. Veja a autoridade dele. Então, para esses irmãos que ele amava, sabe o que ele disse? Vocês são carnais. Vocês são crianças em Cristo. Eu vos dei leite para beber porque vocês não podem suportar mais nada. Vocês têm ciúmes, contendas entre vocês e andam segundo os homens com preferências. Eu sou da escola de Paulo, eu sou da escola de Pedro, eu sou da escola de Apolo e etc. Contendas, inveja, ciúmes na Assembleia dos Coríntios. E aquilo fazia o coração de Paulo queimar. Você sabe bem por quê? Porque ele próprio, irmão, conhecia tão bem esse caminho da cura do coração. Esse homem era um fariseu. Você se lembra que Paulo era um fariseu? Então, ele era um hipócrita, como nosso Senhor Jesus disse. Ele também tinha a lei na sua cabeça, mas não tinha nada no seu coração. Ele perseguiu a igreja de Deus e matou alguns, infringiu dores e ordenou a execução de alguns cristãos. Não é? Então, ele conhece bem o caminho da cura do coração. Então, gostaria de sugerir para os irmãos esses três movimentos. E hoje, nós vamos seguir um pouco mais com alguns detalhes necessários para que os compreendamos. O primeiro movimento, queridos irmãos, que vamos meditar juntos. Não gostaria nem dizer estudar, gostaria de dizer meditar. a partir da próxima reunião, seria o movimento de solitude. O que é solitude? Nós vivemos no meio de uma geração doida, desesperada, inquieta, agitadíssima. Não é? Por menos que achemos que isso interfere em nós de maneira danosa, nós estamos imersos num mar de informações, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é fonte. Uma vez, me lembro há alguns anos atrás, muitos anos atrás, lendo um livro, o irmão usou uma figura interessante, ele disse que foi visitar Los Angeles, nos Estados Unidos. E ele saiu de uma cidade muito pacata na Europa e foi visitar Los Angeles. E ele descreveu de uma maneira muito interessante aquela cidade. Ele disse, quando eu entrei ali e comecei a passear de carro ou mesmo a pé por Los Angeles, minha sensação é que eu estava andando dentro de um dicionário. Letra para todo lado, placa para todo lado, outdoor para todo lado, informação para todo lado, luz para todo lado, caminhando dentro de um dicionário. É aí que nós estamos. Qual seria a chance de nós cultivarmos solitude nesses dias? Talvez alguns de nós aqui nem saibam o que é solitude. Então, quando nós entrarmos com mais detalhes, meditando juntos, minha oração é que o Senhor nos ajude, amados irmãos, a todos nós a entendermos o que isso significa, qual é o lugar dela, qual é a importância dela, mas também nós iremos juntos meditar um pouco no que ela expõe. Nós costumamos evitar solitude porque ela expõe e ela expõe os males de dentro, como o nosso Senhor Jesus disse aí em Marcos 7, 23. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. E a solitude irá expô-los. O que é solitude? Solitude é estar a sós com Deus. Simplesmente isso. Depois vamos ver aqui mesmo no Evangelho de Marcos recordar esse chamado do Senhor para os seus discípulos estarem a sós com Ele. Isso é solitude. E se quisermos colocar uma frase para agregar aí com esse estar a sós com Deus, solitude é estar a sós com Deus e ao mesmo tempo suportar a revelação de si mesmo diante do Senhor. Só nós, cristãos, podemos suportar a revelação de nós mesmos. Quando o mundo de alguma maneira começa por algum motivo a ter alguma revelação de si mesmo, você sabe qual é o resultado, não sabe? Os hospícios estão cheios, os consultórios de psiquiatras abarrotados, não é? Com pouco de luz que algum ímpio pode ganhar sobre si mesmo, suicídio, loucura, não é? Porque é de dentro do coração do homem que procede. Então, meus amados irmãos, evitamos solitude de modo geral, porque solitude ou a sós não consigo mesmo mas o a sós com Deus expõe o nosso coração. Então, precisamos aprender a suportar a revelação de nós mesmos diante da face de Cristo. Não é movimento introspectivo. Não quero entrar em detalhes agora porque esse é assunto para a semana que vem. Mas vá guardando isso no seu coração. Nós fomos chamados para aprender a cultivar uma vida de solitude. isso tem que ser feito de modo prático. Precisamos aprender a usar tempo a sós com Deus, isolados. Do contrário, não será prático o que nós vamos compartilhar aqui. Será de novo só teoria. Iremos passar por vários textos, mas isso não terá impacto em nós. Então, precisamos aprender a cultivar o quarto secreto fechado, a sós, sem barulho, sem ninguém, nem seu cônjuge, só você, sem celular, sem nada. E aí você vai começar a ouvir barulho interno, interno, e alguns feios. Mas graças ao Senhor, eles são expostos para nós cristãos, nós não somos do mundo, nós não somos ímpios, nós temos o Espírito Santo, eles são expostos diante daquele que é a fonte de toda graça. Aquele que é cheio de graça e de verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Verdade sobre Deus e verdade sobre nós mesmos. Então, graças a Deus, porque esse caminho é aberto para nós que pertencemos ao Senhor. O segundo movimento é quietude interior, ou silêncio interior. Depois vamos ver qual é a diferença e porque ele é um segundo movimento da solitude para o silêncio, ou a quietude interior. E nós vamos ver que o mais importante, conforme o ensino da palavra de Deus, não é exatamente a boca fechada. Se você entende isso, boca fechada, irmão, na maioria imensa das vezes, é uma grande bênção. Aberta é que é um grande problema. Mas, silêncio interior, quietude interior, não é sinônimo de boca fechada. porque a quietude tem muito mais a ver, por isso, falei que quietude interior tem a ver com o estado do coração. Cada palavra que pronunciamos, se não for proveniente de um silêncio interior, não terá valor para os outros. São palavras confusas, são palavras exasperadas, são palavras que não levam a nada, porque não partem de um silêncio interior. enquanto nós pudermos meditar isso, vamos usar toda uma reunião também para esse movimento. Peço ao Senhor que juntos vejamos algo simplesmente maravilhoso. Romanos, o longo livro de Romanos, 16 capítulos, ele termina dizendo que a palavra de Deus, veja, a palavra falada de Deus, o evangelho de Deus, ele se revelou do silêncio de Deus. essa palavra estava guardada em silêncio nos tempos eternos. Assim como foi com ele, como é com Deus, assim tem que ser conosco. Se a palavra que falamos não provém de quietude interior, não tem valor para os outros. Será que na nossa experiência isso também já não é claro? Palavras que procedem de ansiedade geram ansiedade. palavras que procedem de mente confusa geram confusão. Palavras que procedem de uma fonte que não está quieta, água turbulenta, na água turbulenta você não se vê, mas num lago sereno se você puser o rosto você se vê muito bem, um espelho. O silêncio é a morada da palavra. Assim é com Deus, não foi com Deus, apenas quando ele falou e criou, quando ele falou revelando o seu verbo o Senhor Jesus, mas assim é com Deus. Toda palavra de Deus procede da quietude, serenidade de Deus. Por isso a palavra de Deus genuína, verdadeira, viva, nos conduz à serenidade de Deus, nos conduz à quietude de Deus, à tranquilidade de Deus, ao descanso de Deus. Meus amados irmãos, não poderíamos dizer que toda a finalidade da palavra de Deus é nos conduzir o descanso de Deus? Será que não poderíamos dizer isso? O que você acha? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu julgo, aprendei de mim, sou manso, humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Sim, meus amados irmãos, está corretíssimo dizer que toda a finalidade da palavra de Deus que temos recebido é nos introduzir no descanso de Deus. Graças a Deus por isso. Por quê? Porque a palavra de Deus procede do seu descanso. Nós não temos um Deus ativista, nem um Deus agitado, nem um Deus ansioso e nem um Deus inquieto. Nós somos povo de um Deus tranquilo, um Deus que descansa, um Deus que está em paz. Romano 5 diz que quando nós somos justificados por causa dessa justificação, Ele se entregou por nós, se nós cremos nele, nós temos paz com Deus, certo? Mas Filipenses 4 vai além. Filipenses 4 diz que quando nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça, não é? E aí Ele vai dizer que a paz de Deus não é justificados pela fé, temos paz com Deus, isso todos nós já temos, não é? Que cremos no Senhor, nós já estamos justificados, nós não estamos em inimizade com Deus, temos paz com Deus, mas quantos de nós tem a paz de Deus? Você viu como é diferente? A paz de Deus que excede o entendimento, então quando você passa por aquela circunstância, ao invés de ter por quê, para quê, mas como, mas como isso, mas como aquilo, o que nós temos em lugar disso? A paz de Deus que vai além, excede o entendimento, porque pelo entendimento nós diríamos por quê, para quê, como isso, como aquilo, mas se a paz de Deus patrulha em volta, que é o que Filipenses diz, guardará os vossos corações e mentes, Filipenses 4, de 4 a 6, a palavra para guardar ali é tirada do uso militar, significa patrulhar em volta, olha a beleza disso irmão, quem de nós cristãos não gostaria da paz de Deus patrulhando as nossas mentes? Hein? Mentes inquietas, preocupadas, ansiosas, agitadas, não é? Paz de Deus que excede entendimento, patrulhará em volta dos vossos corações em Cristo Jesus, é o que diz o texto, que maravilha irmão, nunca poderemos dar um testemunho cristão verdadeiro sem isso, porque o contrário diz, está aí, o mundo já conhece, se ele não pode ver em nós esse descanso acima da circunstância, além da situação, acima do entendimento, então ele não pode ver nada, não é verdade irmão, é verdade, mas graças ao Senhor, há um caminho para a cura real dos nossos corações, então, solitude, é o primeiro movimento, quietude, o silêncio interior, como já falamos, é mais importante que o silêncio da boca, não é? Agora estou falando aos irmãos, não estou em silêncio, mas se não houver quietude interior no meu coração, nada, haverá de proveito nessas palavras, nada, nada, então, solitude, quietude interior, o silêncio interior, esse tem que ser mantido 24 horas por dia, silêncio interior, o Senhor nos ajude a ver isso com mais detalhes, e o último movimento, eles são uma corrente de elos, eles não se separam, o terceiro movimento, consequente, é o que Paulo chama em 1ª Tessalonicense 5, de orai sem cessar, esse versículo já te incomodou alguma vez? talvez você já tenha abordado esse versículo e pensado assim, bom, eu acho que é uma, de certa forma, uma força de expressão, não é? Porque como é que eu posso trabalhar, como é que eu posso estudar, me concentrar numa coisa que exige toda a minha atenção, se eu tenho que orar sem cessar, se eu for orar sem cessar, eu não posso fazer mais nada, não posso me concentrar em nada, não é? então o que significa orar sem cessar? A Bíblia está exagerando, é possível orar sem cessar ou não? Se é possível, como que nós oramos sem cessar? Graças a Deus, amados irmãos, podemos orar sem cessar. Também pedimos ao Senhor que nos ajude a ver o que isso significa, como nós podemos chegar nisso. Nas palavras de Jesus, orar sem cessar significa permanecer nele. João 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isso é orar sem cessar nas palavras de Jesus. Nas palavras de Paulo, em Gálatas 5, orar sem cessar é andai no Espírito e jamais satisfarei as cobiças da carne. Isso é orar sem cessar. Então vamos buscar juntos quando chegarmos lá nesse terceiro passo, aprender o que isso significa. Mas vamos seguir um pouquinho mais com a nossa introdução. Queria que os irmãos comparassem dois versos que nós lemos. O primeiro está aí, você ainda deve ter aberto aí, Mateus, Marcos 7, o verso 23, então, Marcos 7, 23, olha de novo, por favor, diz assim, todos estes males vêm de dentro, certo? O verso 21, agora, o início dele, porque de dentro, a mesma ênfase, do coração dos homens, aqui queria destacar agora a palavra é que procedem. Preste atenção nesse procedem, porque por um lado, isso me chama muita atenção, a Bíblia está dizendo que de dentro do coração procedem males. Está muito claro nesse versículo. fique com a palavra procede, procedem males, e são males sérios, como nós estamos vendo aí, certo? Agora, o que nós lemos em Provérbios 4, 23? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, qual é a palavra agora? Procedem. A mesma palavra usada em Marcos. Segundo Provérbios 4, 23, o que procede do coração? Dele procedem as fontes da vida. Então agora, por isso precisamos usar esse primeiro tempo para introduzir esse assunto, essas coisas ficarem claras. Olha o que a Bíblia está dizendo. Põe os dois versos juntos. Marcos 7, 21, de dentro do coração procedem e Provérbios 4, 23. De dentro do coração procede. Agora em Marcos, procedem males. Em Provérbios, procedem fontes da vida. E agora, como é que nós vamos juntar essas duas coisas? Quer dizer então que as fontes da vida são males? Será que é isso? Os males são as fontes da vida? Que vida é essa a que o autor de Provérbios está se referindo? Então é claro que isso precisa ser explicado. Do contrário, nós estamos em conflito aí. São males ou são fontes da vida? São os dois, como diz a Bíblia. Que fontes da vida são essas? Quando Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, Ele criou o homem com a capacidade de expressá-lo. Nossa alma consiste basicamente de nossos pensamentos, de nossos sentimentos e de nossa vontade. Mente, vontade e emoções. Essas são, segundo Provérbios 4,23, as fontes da vida humana. A vida humana se resume em pensamentos, sentimentos e desejos. Mente, vontade e emoção. São as fontes da vida humana. É isso que Provérbios 4,23 quer dizer. Não está falando da vida de Deus. Não está falando de vida eterna. Não se confunda. Está dizendo que de dentro do coração de cada homem que Deus criou procede as fontes da vida dele. Fonte volitiva, fonte intelectual e fonte emocional. Essas são as fontes da vida. Agora, por causa da queda do homem, há um verso, um salmo que diz, é má toda a imaginação do coração do homem desde a sua mocidade. é má. Então, de dentro do coração do homem e através dessas fontes intelectuais, emocionais, volitivas, procedem o que? Males. Maus pensamentos, más emoções, maus desejos. Certo? Está claro, irmão? Então, mente má, desejos maus, emoções más. mas são as fontes da vida humana. E cada uma dessas fontes está contaminada por causa da queda do homem. Então, agora, os dois versículos se unem. Então, o autor de provérbios está dizendo, guarda teu coração, guarda-o, porque dele sempre irá proceder às fontes de tua vida. Agora, como nós podemos guardá-lo? O último verso que lemos na introdução, provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração. É a única maneira de guardá-lo. A única maneira que dessas fontes da vida proceda, que dessas fontes da vida proceda o que Cristo é, a vida de Deus, essas fontes da vida, seja uma expressão do que Deus é, é se nós entregarmos a Ele por inteiro, incondicionalmente e irrevocavelmente os nossos corações. Então, filho meu, me dá, dá-me o teu coração. E se você, então, une isso a provérbios 4, porque o Senhor está pedindo o nosso coração? É porque dele procedem as fontes da vida. Agora, irmãos, a beleza da graça nisso tudo é que essas três fontes que citamos aí, você veja que fontes está no plural, fontes da vida, porque fala da vida intelectual, da vida emocional e da vida volitiva. Todas essas fontes estão contaminadas, mas o Senhor, pela sua graça, Ele está dizendo dá-me, dá-me, porque dele procedem as águas purificadoras. Ele é o único capaz de ir a essas fontes e purificá-las, de tal modo que haja vontade santa, vontade pura, de tal forma que hajam emoções sadias, santas e de que hajam pensamentos sãos, pensamentos segundo Deus, mente de Cristo. Você lembra que na mesma carta aos corintios que já citamos, Paulo fala, quando ele se refere aos corintios como carnais, ele diz que não era assim, pela graça de Deus, com ele e com seus cooperadores. Ele vai dizer, nós, porém, temos a mente de Cristo, mas vós não a têm. Vocês são carnais, ciumentos, contenciosos, andam segundo os homens. Você vê que ele faz a distinção? Todos são cristãos, Paulo, seus cooperadores e a Assembleia de Corinto, mas ele faz uma distinção. Vocês são carnais, olha como vocês andam, mas nós temos a mente de Cristo. E já vi muitos irmãos usando esse versículo como se aplicando a todos os santos, né? Extraindo o versículo do contexto. dizer, nós temos a mente de Cristo. Não, isso não é automático. Para que nós tenhamos a mente de Cristo, nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Nós precisamos ser renovados no espírito do nosso entendimento, revestidos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Paulo vai dizer isso em Colossenses 3, segundo a imagem daquele que o criou. Está vendo a beleza disso tudo, irmão. É nosso tesouro. Nós fomos chamados para isso. Não há um mal do nosso coração que não possa ser curado pelo nosso Senhor Jesus. Então, filho meu, me dá o teu coração. Dele procede toda a sua vida, as fontes de tua vida. Dá-me. Graças ao Senhor. Ele é a nossa água purificadora. Ele é quem cura nossos corações. em todos os seus antros, cantos e recantos. Agora, ele faz isso de uma maneira tão dócil, irmão. Tão dócil. Nunca ele irá roubar as chaves do nosso coração. Nunca. Nunca. Quão maravilhoso é o nosso Senhor Jesus. Ele sempre terá suas mãos estendidas. Nos pastoreando, nos cuidando, tendo-nos debaixo da sua supervisão. Ah, irmão, isso é tão grato para o nosso coração. Quantos de nós não reconhecem que por causa dessa supervisão, algumas vezes necessárias, o Senhor simplesmente colocou a sua mão na frente de nós para usar uma figura. Nos impedindo de dar o próximo passo. Nós estávamos, quem sabe, na beira do abismo. E nós íamos pular nele, talvez moralmente, talvez sexualmente, talvez em qualquer outro aspecto, um negócio qualquer, uma coisa qualquer, nós estávamos lá, íamos pular no abismo. E de repente aquela mão baixou e impediu que nós pulássemos no abismo por causa da sua supervisão. Outras vezes, Ele permitiu que nós pulássemos no abismo. Sabe qual era o motivo? Dureza do nosso próprio coração. Ele iria nos ensinar dessa forma, e não pergunte por quê, porque não nos cabe. É a maneira dele. Então, para outros, Ele permitiu que eles pulassem para que, através dessa experiência, Ele pudesse ensiná-los de uma maneira melhor. Amolecer mais o barro, tornar aquele barro mais adaptável, flexível nas suas mãos. Mas Ele não perdeu nenhum de nós. alguns de nós aqui passamos por experiências duras em nossas vidas, não é? Que ofenderam profundamente o Senhor Jesus, ofenderam o testemunho do Senhor, não é, irmão? Nós estamos juntos há tanto tempo, nós nos conhecemos, mas, pela misericórdia do Senhor, Ele tem restaurado vidas após vidas entre nós. Ele tem realmente nos ensinado o significado do caminho do perdão incondicional. Ele tem nos ensinado o valor de um arrependimento de coração. Ele tem nos ajustado novamente no seu trilho, no trilho de sua vontade. Ele tem nos permitido servi-lo. Olha esse milagre, irmão, olha essa maravilha. alguns de nós servem o Senhor Jesus de uma maneira ainda melhor depois de experiências tão dramáticas, tão terríveis na sua própria história, não é? Como que você explica isso se não a graça de Deus? Não é assim? Mas não brinque com o pecado, não brinque com o pecado, porque você não sabe quais serão as consequências totais. Por exemplo, Davi, quando ofendeu o Senhor do Molo, tão terrível como ele ofendeu, com adultério e com o assassinato, Davi, não é? De alguma maneira, pela imensa, imensurável graça de Deus, ele pôde conhecer e experimentar a Deus muito mais profundamente depois do que ele passou. E escreve aqueles salmos que mexem com a corda do coração de todos os cristãos. meu vigor se tornou uma sequidão de estio porque tua mão pesava sobre mim. Pequei contra ti, contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, por isso tu serás tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Quanto a mim, eu sou todo pecado, eu nasci em iniquidade. Você está vendo o que ele está dizendo? Senhor, sem o Senhor eu não tenho recurso nenhum, eu fiz isso uma vez, outra vez, ele faria outra e outra e outra e mais outra. Sabe o que Davi descobriu, irmão? Vamos tocar mais nisso quando avançarmos nesse caminho meditativo aqui. Davi descobriu, preste atenção, que Deus era a fonte da sua integridade. Ah, meus irmãos amados, sabe por que muitos de nós falhamos uns com os outros? Nos traímos muitas vezes? Porque o Senhor não é a fonte de nossa integridade. Nenhum casal pode ter segurança no seu próprio casamento. Meu marido é fiel, minha esposa é fiel, ele é um cristão, eu confio nele, eu confio nela. Não é aí que está a nossa confiança. A fonte da nossa integridade é Cristo. Ou então não há integridade nenhuma. Há até certo ponto, só até certo ponto. Mas ele é a fonte da nossa integridade. E nós confiamos nele. Davi descobriu isso, irmão. depois da experiência dura que ele passou. Você entende isso, irmão? Que o Senhor nos ajude a ver isso. Porque se for assim com todos nós, que maravilha, não é? Que maravilha. Teremos casamentos pacíficos, não haverá lugar para ciúme, para contenda, para mesquinharias, para mediocridades. Não é? porque ambos, marido e mulher, têm uma única fonte de integridade para a qual olham, da qual dependem, quem confiam. Me lembro que uma vez citei para os irmãos aqui uma colocação de uma pessoa que achei muito interessante. Vou repetir para você. Ele disse assim, quando você estiver sujeito a uma situação de possível ou de provável adultério, cute bem, você será vencido pela pessoa que for mais importante para você. Você entendeu? Se a pessoa mais importante para você for o Senhor Jesus, você será fiel. Mas se a pessoa mais importante para você for a outra pessoa, você vai cair. Porque a fonte da nossa integridade é Cristo ou não é ninguém mais. Então, esses dois versos juntos nos ajudam muito aí. Provérbios e Marcos. Os males procedem do coração, mas as fontes da vida procedem do coração. E o Senhor deseja purificar cada uma delas. Pela sua palavra, pelo seu espírito, pela vida relacional dele conosco. Concluindo já, então, nosso tempo já está praticamente esgotado. Bem rapidamente, eu vou passar para os irmãos mais duas coisas e já podemos encerrar. Há duas concepções e só duas possíveis da vida espiritual. Só duas concepções, só duas visões. A primeira visão seria conceber um ideal de comunhão com Deus. Então, nós vamos tratar aqui de solitude, de quietude, de oração incessante, orar sem cessar. se nosso coração não estiver envolvido com o nosso Senhor, nas entranhas dele, com tudo que nós somos, envolvimento de coração, nós vamos conceber um ideal de comunhão com Deus. E todo ideal de comunhão com Deus nos escraviza. Vou citar alguns exemplos. Você lê biografias de homens espirituais, gigantes de Deus, e seu coração se inflama. Não é assim? Todos nós que temos o Espírito Santo temos esse mesmo sentimento. E quando nosso coração se inflama, o que nós pensamos imediatamente? Talvez alguns de nós até já desistiram disso aqui, e isso seria bem-vindo. Mas especialmente quando somos jovens, nosso coração se inflama e diz assim, vou ser assim, eu vou fazer assim, os passos são estes que eu tenho que dar, para que eu possa ser usado pelo Senhor de uma maneira poderosa, maravilhosa, como George Miller, como Robert Chapman, como Charles Purgeon e tantos outros foram. Então nós concebemos um ideal de comunhão. E esse ideal de comunhão vai nos escravizar. Se o coração não estiver envolvido. Essa é a chave. Então, a primeira concepção da vida espiritual é uma concepção de comunhão idealizada. Meus irmãos, alguns de nós podem matar a vida da comunhão quanto a si mesmo, matar a vida da comunhão sua particular com a Assembleia por causa de um ideal de comunhão. Nós queremos que as outras pessoas se adaptem ao ideal que nós criamos. Compreende? Tudo que não condiz com aquele ideal, nós chamamos de fracasso. Dentro da nossa concepção. esse ideal de comunhão tem alguns resultados, sempre tem esses resultados que são dramáticos. Quando nós temos um ideal de comunhão e o nosso coração não está envolvido, nós nos tornamos legalistas. Nós nos tornamos duros. Duros. Nós nos tornamos críticos. Nós nos aproximamos da comunhão não com gratidão, mas com exigências. Entende, irmão? Porque nós concebemos um ideal de comunhão. Resultado final. Já falamos então de legalismo, críticas, cobranças, dureza, né? Mas tudo isso é um caminho, vai terminar em uma palavra. E a palavra final é desilusão. Essa pessoa vai dizer bobagem, não funciona. Deixa eu dizer para você a frase que eu ouvi de um irmão que inclusive serve o Senhor com a palavra, que o Senhor tem a misericórdia. Eu ouvi desse irmão o seguinte, alguns anos atrás. Nenhuma assembleia pode alcançar uma situação de realmente ser agradável a Cristo. Olha aí a história da igreja. E olha o mundo atual, o que nós estamos passando. Olha a história das assembleias. Começam com muito vigor, começam com muito amor, e daí a pouco definha e definha e definha e definha política e coisas e estratégias e técnicas, rituais, liturgias. Então esse irmão disse assim, não, não é possível, não é possível. Que o Senhor nos ajude a conservar a nossa vida individual com Ele. Porque uma vida corporativa, coletiva, congregacional, que agrade a Deus de modo, então, coletivo, impossível. esqueça isso, esqueça isso. Viva o melhor com Deus que você puder na sua vida individual. Sabe por quê essas pessoas chegam a essa conclusão? Por causa do ideal de comunhão. Ideal de comunhão. Quando as coisas não saem como ela quer, ela chama de fracasso, de decepção. Agora, irmão, esse caminho é terrível porque essa pessoa, a primeira pessoa que essa pessoa se cobra é de si mesmo porque ele estabeleceu um ideal de comunhão com Deus e se ele não atingir esse ideal e ele não atinge porque é algo idealizado, não é a genuína comunhão, então ele não atinge, não é? Então ele se frustra e ele se torna, ele começa acusando os outros que não se adaptam à visão de ideal dele e ele termina como um acusador desesperado de si próprio. você não conhece essa história? É a história de muitos irmãos porque ele perseguiu um ideal de comunhão e não a própria comunhão. Por último, qual é a outra concepção que nós vamos terminar por hoje? A outra única concepção da vida espiritual que não seja um ideal de comunhão é uma visão crescente, progressiva de Cristo e consequentemente de nós mesmos. Aqui não tem ideal, não tem ideal nenhum aqui. Nós temos visão das belezas e glórias de Cristo e por causa de vermos a Ele, nós vemos a nós mesmos. Quando entrarmos no primeiro movimento semana que vem, nós vamos recordar aquele salmo 36, 9 que diz em ti está o manancial da vida, em ti e na tua luz nós vemos a luz. Então, ou temos um ideal de comunhão que buscamos adaptar todos a esse e a nós mesmos e o resultado é frustração ou então nós temos uma visão crescente, progressiva das glórias, belezas de Cristo e nesse espelho nós também vemos a nós mesmos. Sabe qual é o resultado dessa visão da jornada cristã? Conhecimento profundo da graça e do amor curativo de Deus. Por isso em João, apóstolo João, logo no início do seu evangelho diz de maneira tão bonita, vamos terminar com isso? Abra por favor no evangelho de João. Terminamos aqui por hoje. João capítulo 1 verso 15 e 16 João 1 15 João testemunha a respeito dele, de Jesus e exclama este este é o que de quem eu disse o que vem depois de mim tem contudo a primazia por quanto já existia antes de mim e o verso 16 porque todos nós temos recebido da sua plenitude o que que nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça então quando nós não somos dominados por uma concepção de um ideal de comunhão que resulta em tudo que já falamos de fracasso decepção e frustração quando a nossa visão da vida espiritual é uma visão centrada em quem Cristo é então o resultado para nós por isso li o verso 15 irmão João está dizendo que vinha alguém depois dele mas que tinha primazia porque já existia dentro dele primazia porque todos nós temos recebido desse que tem a primazia da sua plenitude graça sobre graça quando você lê esses dois versículos juntos sabe o que a aplicação que eu gostaria de fazer aqui quando em nossas vidas pessoais e quando em nossa vida congregacional Cristo tem a primazia esse aí é o resultado nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça e experimentamos o amor curativo de Deus porque ele tem primazia se ele perde a primazia doutrina passa a ser primazia uma linha teológica qualquer passa a ser primazia o culto em si passa a ter a primazia a liturgia a maneira de fazer seja o que for um ministério qualquer passa a ter a primazia acabou não tem mais caminho da graça não tem mais caminho do amor curativo de Deus porque Cristo não tem mais a primazia mas se ele for mantido como primazia e tiver a preeminência sempre estaremos recebendo da sua plenitude graça sobre graça então nós seremos testemunhas da graça discípulos daquele que é o nosso salvador integral salvador de tudo que nós somos então meus amados irmãos só há duas concepções da vida espiritual ou idealizada ou mantém Cristo como foco então nós vamos vendo a ele melhor a ele melhor e a ele cada vez melhor e vamos vendo a nós melhor e a nós cada vez melhor a verdadeira circuncisão são aqueles que adoram a Deus no espírito se gloriam em Cristo porque o vem suas glórias sua beleza se gloriam em Cristo e não confiam na carne viu o espelho e o seu reflexo vendo a Cristo e vendo a nós mesmos é isso que nos mantém amados irmãos no ambiente da graça e do amor curativos de Deus o contrário disso é o que nós falamos frustração decepção idealização acusação críticas cobranças dureza legalismo tantas coisas terríveis que destroem a vitalidade do corpo de Cristo e a comunhão com ele uns com os outros então vamos deixar por aqui hoje e na quarta-feira se o Senhor permitir seguimos com o primeiro movimento vamos manter pedindo ao Senhor durante esses dias que teremos até lá que guarde os nossos corações que abençoe sua palavra que nos dê um ambiente espiritual e que ele seja o pastor que tome o cajado e passeie no meio de nós nos introduzindo irmão nesse caminho de cura do coração não pode haver resistência do lado do Senhor Jesus nenhuma é ele quem propôs para nós esse caminho só pode haver resistências do nosso lado então que o Senhor e aí até a próxima